Música Então, bom dia gente, hoje o tempo tá assim O sol tá mais bonito, mas tá friozinho Um pouco, é voando Vai fazer chipa depois de um trend Já peguei aqui a roupa da máquina E vou começar já a fazer a comida Vou deixar aqui pra quando eu subir, não Que vai ficar caindo toda hora isso Deixar a roupa aqui Acordou já? Tudo acordou agora que vai no dentista Nove horas E ela já tá se arrumando pra ir pra escola Então, vamos fazer a comida Aqui tá o feijão Que eu já tinha Esquinhado um E agora eu vou fazer Só um pouquinho pra dar uma feijuradinha E o resto é panjado A feijuradinha está quase pronta Agora eu tô fritando um pouquinho daquele O que sobrou, eu deixei um pouco separado daquele Aqui lá defumado, como meu nome diz Vamos ver se é defumado, eu acho Pra refogar junto com a couve e manteiga E já dividi aqui, ó Já tá aqui, agora eu vou levar pra congelar E agora eu vou levar pra com a couve e manteiga E agora eu vou levar pra com a couve e manteiga Vermelho é o carteiro E esses espelhos que tem aqui É pra gente ver Se vem carro ou não Olha lá, mais um espelho aqui É essa bola aqui, ó A laranja Então é isso Agora eu vou voltar pra trabalhar Hoje eu vou ter que Comprar algumas coisas que minha mãe pediu E comprar a comida do cachorro E amanhã é aniversário da Natália Eu vou ver se eu acho um bolinho pra ela Então, até a noite Quando eu saio de serviço Peguei já em casa E tô aonde? Esquentado aqui Que faz comida Nossa, a feijoladinha até que ficou boa, hein? E couve, eu gosto de couve e manteiga Mas as meninas não gostam muito E agora eu vou fazer A marmita do Marcelo Que daqui a pouco ele já acorda Agora chegamos aqui Eu compro aqui no Smart mesmo Olha lá Shopping E a gente compra aqui A comida do cachorro E tem um cartão Vamos ver se tem algum cachorrinho Pra vocês verem Ou já guardado tudo Guardou Estão aqui? Estão aqui Que bonito esse, né? Qual que parece a sala? Ah, isso aqui é só motês Tá de metade da índia, então O que que é esse aqui? É tudo A sala misturada em todo com motês E as falas são as a sala Olha Pode bater O que que é esse aqui? Isso aqui é um gatinho Não é uma coisa que você viu Não é uma coisa que você vê Ele me vê Não é uma coisa que você vê Um gatinho É um gatinho Como é isso? Não é uma coisa que você vê Um gatinho Você senta tudo bem? Metade da linha Mas que parece o gato da linha Que nojo, bate um gato na cocô O filho deixou você tirar foto? Parece o nosso gato Olha o preço do gato aqui Veja que o desconto 7,86 Dá para comprar um iphone Vamos arrombar para o meu gato Aqui são as caminhas que tem Esse sim acho que os cachorros entram Aquele lá eu achei muito pequeno Os acessórios e as roupas Comprar algum pão para amanhã Pega... qual é esse aqui? Aquele que não é gostoso Pega dois desse aqui Bonito Então quebrar Para mim Seu pai também gosta desse Para criança E para Duda Não sei se eu compro um desse para Natália O que eu quero fazer Esse é o que que é Pega um desse para mim Isso E para a Duda Qual que a Duda gosta Olha que bonito esse aqui na foto Olha que bonito esse aqui na foto Cheguei em casa Mas não consegui comprar tudo que eu tinha que comprar Mas como amanhã de manhã Eu peguei folga até meio dia Então vou ver se eu consigo fazer as coisas Então agora eu vou responder as suas perguntinhas Mandar beijinho E mostrar o preço do iphone Então Esse vídeo eu gravei no dia que eu comprei meu iphone 6 Então eu vou falar para vocês O preço Eu vou começar pelo 6S Plus O de 16 GB Sai em dólar Está tudo escrito aí embaixo Então vai estar 16 GB 64 GB E 128 GB Em dólares E depois em reais Esse é o 6S Plus Agora eu vou falar do qual eu comprei Eu comprei o iphone 6S Plus Eu também deixei Vou colocar Vou escrever o valor Eu paguei em Ien 119.520 Só que É um plano que a gente faz Por 2 anos Por mês Mais ou menos Eu pago Itman É 10 mil Que dá em Dólar 82 dólares Ou em reais 318 Mas isso É o aparelho E também já A internet junto E daqui 2 anos Quando já saiu o 7S Eu só troco E sempre acho que Eu vou continuar pagando 10 mil A minha operadora É a SoftBank Então acho que é só isso Que eu tenho para falar Qualquer dúvida Depois você me escreve Tá bom? Então é isso gente Agora eu vou responder Os e-mails de vocês Então vamos começar agora Oi Mariana Gente ela também tem um canal Ela mora lá na Irlanda E quem quiser conhecer Passa lá No canal dela Ai eu esqueci que tava alto Eu também quando tava editando Eu levei até um susto Mas eu esqueci Desculpa tá? Beijos Mariana Verdade Clécia Tá um pouco sumido Mas como eu vejo você bastante No Face Mas muito obrigado Por você tá acompanhando Beijos Verdade Samara Aqui em casa também Não pode faltar feijão Mas mais por mim Pelo meu marido A criançada A única que gosta mais É a Natália né? Ah obrigada Vou falar pra Marcela Que vocês gostaram Dos desenhos dela Tá pode deixar Beijos Verdade Era de vez em quando Acontece ainda mais Depois que eu cheguei Lá da viagem Eu tava Um pouquinho cansada E acabei Levantando um pouquinho Mais tarde Beijos E muito obrigado Por estar acompanhando o canal Oi Dolores Obrigado então Pode deixar Ó Como você pediu no vídeo de hoje Tava tendo O feijão Beijos E obrigada Essa é a parte boa Ana Lúcia Sempre nessa Na maioria dos mercados Eles colocam Quase metade do preço Agora de sexta-feira Já é mais difícil Você Você pegar Que parece que todo mundo Vai lá atrás De pães E também tem os bentô né? O bentô São marmitas Que também é a metade do preço Ah viu? Ó Como você pediu Clary Hoje teve o vídeo do Do iPhone Espero que deu Pra você ter entendido Coloquei os dois preços Então Beijos Pode deixar Eu vou ver sim E ver se eu faço Esse vídeo de docinho Tá? Verdade né? Tem cada Mas também tem cada Sorvete esquisito Aqui Luna Beijos Obrigada por estar acompanhando Ah Obrigada Yuki Beijos Oi Amiga Aí Ela também tem um canal Gente Ela chegou esses tempos Aqui no Japão E ela tá Fez um vídeo Da despedida lá dela Bem legal Vou lá no canal Nós is in Japan Da Kazui A música eu não sei Deve ser A Duda que tava cantando Depois eu vou perguntar pra ela Tá bom? Obrigada Yuri Imagina Beijo Vou chamar você de Jata Verdade Samira O sorvete aqui é bom Eu gosto Sim a gente mora aqui em Guma Oi Gisele Sim meu marido tá Agora tá trabalhando a noite Beijos Samile Gisele Poliana A Natalia então A Natalia não gosta de aparecer muito Mais a Duda E a Marcela Beijos Jeves Beijo amiga Sheila Sheila Beijo beijo beijos Oi Isa então Eu tiro Eu tiro um pouco do sal sim Da carne seca Porque Então acho que vai ficar muito salgado Mas eu tiro sim Eu pego Ou eu fervo um pouquinho Ou então tiro debaixo mesmo da Da torneira né Tá Beijos Obrigada você tá assistindo E até amanhã Muito obrigada Saty Imagina Fez o bolo de cenoura? Então Beatriz O coco você tem que escolher Agora Agora já tá tendo Eles te dão Opções Teve Acho que Mês passado Teve reunião Entre eu A professora E o Professor E a Marcela Pra falar sobre O coco que ela quer Aí tem vários né Quando ela tiver mais pra entrar Eu faço um vídeo explicando melhor tá Beijos Beatriz Agora eu não sei o que tá acontecendo Que não quer mais Abrir As outras Os outros comentários Eu aperto aqui Não sei o que tá dando Vou ver se eu consigo arrumar Tchau 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 Tchau